. Impõe sobre São Paulo e vence primeiro clássico da temporada. O Corinthians superou a sua primeira prova de fogo da temporada de 2018 na tarde deste sábado. No estádio do Pacaembu, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Timão venceu o arquirrival São Paulo por 2 a 1. Os gols corintiãos foram anotados por Jadson, que marcou com apenas 63 segundos de bola rolando, e Balbuena. Brunner fez o tento adversário. Com o resultado do jogo, acompanhado por 34.358 torcedores, o maior público do torneio estadual até aqui, o grupo do Parque São Jorge se mantém na liderança do grupo A, com nove pontos conquistados. Contando com força máxima, já que cinco dos seis jogadores considerados titulares se recuperaram a tempo de desgaste físico, A equipe alvinegra mediu força com o time do Morumbi, disposta no esquema tático 4-1-4-1, da seguinte forma, Cássio, Fagner, Balbuena, Capitão, Pedro Henrique e Juninho Capixaba, Gabriel, Ângel Romero, Jadson, Rodriguinho e Claizon, Colim Cazin, Júnior Dutra. De olho no futuro traço o Timão volta a campo no próximo domingo, dia 4 de fevereiro, quando visita o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biazi, o Jorjão, em Novo Horizonte, interior paulista. O confronto acontece às 19h30. O clássico etapa inicial traço clássico é clássico e vice-versa. E o Corinthians soube fazer jus a essa folclórica frase do futebol logo no primeiro minuto do duelo. Em jogada de Juninho Capixaba, que disparou pela esquerda, Rodriguinho recebeu na entrada da área e ajeitou na medida para Jadson, que não desperdiçou. De primeira, o camisa 10 mandou para o fundo das redes e, com o tento, se tornou o artilheiro do torneio, com três gols. No lance seguinte, Rodriguinho aproveitou o erro cometido por Shailon e avançou rumo à meta de Sidão, mas Éder Militão, defensor adversário, tratou de afastar o perigo. O combate seguiu quente, agitado, com ambos os coletivos lançando-se ao ataque e pressionando a saída de bola. Até Kazin, duramente criticado por parte da torcida, chegou à área. Na ocasião, o zagueiro Rodrigo Caio segurou o inglês naturalizado turco pelo manto. Militão levou algum perigo ao gol de Kassio em jogada à área, quando, de cabeça, arriscou investida. A pelota, no entanto, passou por cima do travessão alvinegro. Jadson e Rodriguinho, principais responsáveis pela criação do timão, seguiram trabalhando em sintonia. E, não fosse a zaga São Paulinas se unir a fim de parar o camisa 26, os corintiãos poderiam ter ampliado o marcador. O incômodo protagonizado pelos comandados do técnico Fábio Carilli se manteve, com chegadas fortes pelas laterais do campo. Aos 25 minutos, porém, a equipe rival deixou tudo igual no placar. Brenner encontrou bola cruzada e só teve o trabalho de finalizar. Antes, Shailon havia carimbado a trave de Kassio e, no rebote, o mesmo Brenner isolou. O empate, como não poderia deixar de ser, colocou mais fogo no majestoso. Teve cartão amarelo para Romero por entrada dura fora do lance, gol de Casinha anulado, já que o atacante ajeitou a pelota com a mão esquerda, e foguetasso de Rodriguinho. Mas coube ao general Balbuena o maior destaque, depois de escanteio cobrado por Klaison, o zagueiro testou firme e recolocou o Corinthians em vantagem. No finalzinho do primeiro tempo, em Treveiro, em disputa legal entre Diego Souza e Gabriel, o adversário deixou, propositalmente, o pé num volante. É certo dizer que o camisa 5 valorizou o lance e, por conta disso, ambos os jogadores foram amarelados por Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Etapa complementar traço de volta dos vestiários sem nenhuma alteração, o Timão viu o São Paulo aproveitar os instantes iniciais para fazer pressão. Tanto é que, antes do relógio apontar 5 minutos, Balbuena teve de afastar bola venenosa da pequena área e Marcos Guilherme até marcou, mas em posição irregular. Klaison chegou bem no setor defensivo do opositor, entretanto acabou desarmado. Notando o novo posicionamento ofensivo do time de Dorival JR, Carilli sacou o casinho de campo e promoveu a entrada de Júnior Dutra. E acredite, sem ao menos encostar na pelota, o atleta recebeu cartão amarelo depois de se envolver em jogada com Petros. Na sequência, o próprio São Paulino foi advertido por infração em Romero. Na cobrança da falta, Jadson mandou o chute fechado, mas a oportunidade não foi bem aproveitada. Dutra e Klaison engataram contra-golpe pelo lado direito, só que o Bandeira já assinalava impedimento dos dois jogadores. Aos 32 minutos de embate, a troca de passes já não figurava a tanto transições ao ataque. Com isso, o ritmo do duelo se equilibrou. Com participação fundamental, Rodriguinho deixou os gramados para dar lugar ao companheiro Maicon. Na última alteração ao Vinegra, Juninho Capixaba saiu do embate de Maca e Guilherme Romão assumiu a lateral esquerda. Antes do fim do confronto, ainda houve tempo para sobrar cartão amarelado a Jadson. Com o apoio da Fiel, que compareceu em seu maior número até agora em partidas do paulista, o Timão sacramentou êxito por 2 a 1 sobre o rival São Paulo. Com o apoio da Fiel, que compareceu em seu maior número até agora em partidas do quadro do quadro do quadro do quadro do quadro do quadro.